Agora vamos falar de eleição, hein? Falta 10 dias para as eleições, é! E nós vamos entrevistar o advogado e empresário Sindolei Moraes, que é candidato a deputado federal pela União Brasil Natural do município de Paranaíba. O empresário apresentou as suas propostas do seu plano de mandato. Confira! Hoje visitando Três Lagoas, acompanhado aí da candidata também, Rose Modesto, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua pré-candidatura, o porquê da decisão em disputar uma vaga na Câmara Federal. Olá, Ana Cristina, bom dia! Cumprimentar a todos os Três Lagoenses. É a segunda eleição que eu venho para a disputa. Eu disputei em 2018, saí candidato a deputado federal. Naquele momento eu morava na cidade de Dourados. Hoje, meu domicílio eleitoral é na cidade de Paranaíba, e o domicílio profissional é na cidade de Dourados. Sou natural de Paranaíba, e com muita satisfação, nas eleições de 2018, eu tive a oportunidade de disputar pelo partido PSL, onde alcançamos 19.819 votos, tendo 586 votos aqui dentro de Três Lagoas. Uma eleição extremamente diferente, saí candidato pelo PSL. Nós tínhamos um momento muito atípico, né? E uma revolta da sociedade dentro das eleições, e a gente que estava dentro do partido PSL, tivemos uma boa aceitação, porque as pessoas buscaram uma grande mudança, né? E naquele momento nós fomos bem assertivos. Como eu disse, a família toda da região do Bolsão, em 2020 disputei a prefeitura de Paranaíba, deixei a cidade de Dourados, voltei para Paranaíba para disputar a prefeitura. Seis candidatos, ficamos em terceiro lugar com 4.407 votos. Hoje, Luana, eu vejo o seguinte, a nossa região do Bolsão, ela perde muito, por nós não termos representantes, tanto na esfera legislativa, na Assembleia Legislativa do nosso Estado, como na Câmara Federal. Temos hoje a senadora Simone Tebbit, que já se colocou que não vem para a reeleição, mas para a campanha presidencial. E hoje, desde a divisão do Estado, nós temos a condição, pela primeira vez, da gente ter um deputado federal eleito. E eu falo que a coisa mais importante na política é gerar relacionamento. E você manter um discurso, um posicionamento, onde você defende bandeiras e princípios. E levar, realmente, a conscientização política para a sociedade. Você sabe uma coisa que eu fico muito impressionado? E isso eu digo na maior tranquilidade. Nós somos, e eu me coloco junto com a nossa comunidade, nós somos analfabetos, politicamente. A gente sabe que a gente vai fazer 16 anos e vamos tirar um título de eleitor. E aí a gente vai votar. Votar para quem? Votar para vereador, deputado, para quem seja. Mas nós não sabemos o que faz cada um. Eu vejo que essa deficiência que o Estado tem, ele faz com que a gente seja uma sociedade sempre querendo uma mudança, querendo uma grande mudança, mas sem realmente saber a importância do nosso voto. E aí o que eu vejo? Chega um período eleitoral, as pessoas querem mudança, mas vão atrás do candidato, não para saber as ideias e os posicionamentos que ele tem, mas para saber se ele está contratando, se ele está pagando. E é um momento eleitoral que a sociedade, infelizmente, me parece que mais tem necessidade ou dificuldade financeira. E aí a gente vê sempre um Estado atrasado. Nós temos oportunidade de ser um país de primeiro mundo. Temos um Estado extremamente produtivo, rico dentro das suas riquezas naturais, dentro do agro. Mas, infelizmente, a gente tem um Estado com a maior carga tributária, um Estado inchado e uma sociedade ainda pobre que necessita realmente da força da política.